A CIDADE NO BRASIL Pedra a pedra, com a delicadeza e o conhecimento de profissionais especializados, está a ser redescoberto o interior da torre, onde está a inscrição a que nasceu Portugal. A requalificação da antiga Torre de Alfândega está a permitir uma nova leitura do edifício, século após século adaptado a usos e funções, ao sabor das necessidades e das vontades dos seus proprietários e inquilinos. As demolições estão a decorrer e aoscultam-se as pedras para conhecer aspectos ignorados do passado. Em que se está a fazer a demolição, retirar tudo o que recobria, as coisas no Poucos e outros elementos que cobriam as pedras originais da Torre de Alfândega, num certo sentido, elas estão a falar. E nós estamos a descobrir coisas, espera, estamos a dizer coisas que a gente não conhecia. Algumas delas têm a ver com o facto provável de que a Torre de Alfândega não seja exatamente contemporânea do Pano da Muralha, ou seja, posterior, tenha sido adicionada à enfase posterior. Aliás, penso que aconteceu no castelo. Digamos, a estrutura defensiva do castelo também, em certo momento, tinha, digamos, a sua muralha e, em certo momento, também lhe foram adicionadas estas todas. Isso já está identificado. Verificamos que aqui acontece a mesma coisa, mas mais. Verificam-se que em outros momentos, por, digamos, pela leitura que se consegue agora ter, digamos, dos panos e desta heliotomia da pedra, da muralha, permite-se descobrir, por exemplo, quais eram os livros originais de construções que foram lá, de sobrados, que foram lá construídos, permite-nos perceber, até, inclusive, eu acho isto interessantíssimo, processos de pré-fabricação medievais. E, portanto, isto significa também que a gente que crê que a pré-fabricação é um processo industrial, e estes processos já vêm muito mais atrás, porque descobrimos situações em que há, claramente, pré-fabricação de peças que são feitas em oficina, fora, e que são exclusivamente montadas na própria torre da alfândega. Na Viela do Anjo, os vestígios da arquitetura militar são visíveis, remetendo para as muralhas de Guimarães, que foram uma construção imponente. Na torre da alfândega, está em curso uma operação para resgatar a memória do edifício que irá permitir a criação de um novo miradouro sobre a cidade. Vamos tirar tudo o que foi construído desde os últimos. O que vai ser feito no interior é, sobretudo, um percurso acessível à cobertura, para que se possa ter, digamos, para que se possa visitar e ter uma perspectiva do que era, digamos, o estadista da torre da alfândega, e depois vai ser preenchido. Vai ter, digamos, um elevador, vai ter umas escadas e uns patamares que funcionam, onde vamos tentar fazer um centro interpretativo da arquitetura militar em Guimarães, muralhas, torres, etc. E, portanto, vamos tentar dar ao edifício também um contexto para que as pessoas percebam o que é que era a torre da alfândega, qual era a sua situação, qual era o papel que desempenhava e o que é que lhe aconteceu ao longo do tempo. Porque, apesar de tudo, quando chegarmos ao fim, penso eu, o edifício vai ficar, digamos, o edifício, as pedras que constituem a torre da alfândega, vão ter as cicatrizes do tempo, as rugas do tempo, e, portanto, isso vai ser visível. E é preciso também que, de alguma forma, isso seja explicado para que as pessoas percebam o que é que estão a visitar e qual é o significado daquilo que estão a visitar. O centro interpretativo será complementado com outro núcleo no centro histórico no imóvel emblemático localizado na Rua Egas Muniz. A CEL, no caso da Rua Egas Muniz, vai ter, digamos, um segundo momento de um centro de interpretação. Se na torre da alfândega se interpretará, chamamos-lhe assim, arquitetura militar e as obras que lhe corresponderam, na Casa da Rua Egas Muniz, pretende-se um centro interpretativo da cidade. Isto é que explique um bocado aquilo que as pessoas veem quando visitam a cidade. As técnicas tradicionais, as tipologias que são mais recorrentes, o tipo de soluções construtivas que são utilizadas e com isso ajudar a explicar, para quem nos visita, ajudar a explicar, digamos, qual é o processo que levou ao longo do tempo até aquilo que elas visitam hoje. Há um ano, com a abertura ao público do Adarve, conquistou-se uma nova experiência de uso do património numa intimidade com a muralha que há séculos se ergueram em defesa de Guimarães. Eu acho que o património só faz sentido quando se pode ser usado de alguma maneira. Se muita gente pensa que a lógica é contemplativa, portanto o uso é meramente contemplativo, eu acho que faz sentido um uso efetivo. E, portanto, pôr em uso de novo o Adarve como função diferente. Já não tem, digamos, a função militar, que era essa, originalmente, digamos, esse percurso que existia. Na parte superior da maneira de ganhar, é como, digamos, com a própria lógica militar da construção. Trazer isso agora como um percurso de lazer que permite que se faça, digamos, um percurso de tipo diferente e se tenha uma visão diferente da cidade. Eu acho que isso é útil e é sempre um prazer, veja, eu que trabalho aqui na casa, ao sair e ver que há sempre gente a passar por ali e usar aquele percurso como percurso alternativo, integrado na cidade, fazendo e usando quase no cotidiano. O Adarve é um percurso alternativo para atravessar a cidade, proporcionando um relacionamento mais próximo com o património ligado à arquitetura militar. No próximo ano, se não surgirem previstos, a entrada na Torre da Alfândega tornará ainda mais enriquecedora essa viagem pela herança presente nas pedras que sustentam a história de Guimarães.